Sabemos que o glaucoma não tem cura, por isso se faz extremamente necessário o acompanhamento regular com o médico oftalmologista. Conversamos com o doutor Diogo Lucena para saber as dificuldades que os pacientes podem encontrar ao aderir o tratamento para essa doença que não apresenta sintomas. Pelo lado mesmo do tratamento em si, a gente tem que lembrar que a gente lida com uma doença que é muito pouco sintomática. Então o paciente não tem, não percebe nenhum sintoma glaucoma na sua visão ou não ser nas fases avançadas da doença. Os tratamentos locais podem ter efeitos colaterais e quando você põe na balança uma doença que não causa sintomas, sintomas que são imperceptíveis para o paciente e os efeitos colaterais são bastante exuberantes, isso também é uma coisa que tem um impacto muito grande na questão da adesão ao tratamento. E o que a gente não pode esquecer também, principalmente no caso de países como o Brasil, a gente tem uma parte grande da população com dificuldade de acesso também pelo custo que o tratamento representa para eles. Existem alguns locais que fazem dispensação de polígios de glaucoma pelo SUS, então isso é uma opção e uma coisa que a gente precisa divulgar também entre os pacientes, então isso é uma informação importante, nem todo mundo tem esse conhecimento e o SUS também disponibiliza tanto tratamentos com laser, quanto tratamentos com cirurgia, que são também altamente eficazes para o controle da pressão intopular e para impedir a progressão, o dano visual causado pelo glaucoma. Conversamos com alguns pacientes para saber como foram seus diagnósticos e como tem sido o acompanhamento de seu tratamento. Este é José Fiúza. Ele tem glaucoma hereditário e fez o tratamento até os 69 anos, quando a doença começou a se agravar e os colírios já não bastavam, então a cirurgia foi a melhor indicação. Demorou muito para a adaptação porque o colírio, você não aplica um colírio só, sempre é um conjunto de colírio, né? Então até adaptar... E o glaucoma é um problema porque é uma doença que ela não traz sintoma nenhum, você não sente dor, pelo menos no meu caso, não sente dor, não sentia dor, não sentia nada. Então veja, o médico não faz milagre, o Cristiano conseguiu até fazer um milagre, porque senão eu tinha perdido a vista. Mas você veja que sempre acompanhando o médico, porque eu acho que como você não tem sintoma, e a vista é muito importante, então você tem que acompanhar isso, porque de uma hora para a outra você pode perder a visão. Essa é a Keyla. Ela descobriu o diagnóstico de glaucoma aos 36 anos. De lá para cá, ela passou por três cirurgias, pois o glaucoma estava em um estágio avançado. Hoje, a doença está sob controle e ela ainda faz o uso de colírios. O glaucoma, infelizmente, é uma doença silenciosa. Quando ela manifesta, às vezes o estrago já está bem grande. O glaucoma é uma doença que pode ser tratada, não é curada, mas pode ser controlada. Então, vamos fazer a nossa parte de prevenir para não ter a perda total. Porque uma vez que perdeu, não tem volta. Até agora, vimos o quanto o diagnóstico precoce e avaliações feitas por um oftalmologista fazem total diferença no tratamento da doença. E é por meio da verificação da integridade do nervo óptico e da pressão intraocular é que é possível fazer o acompanhamento da progressão da doença e ajustar o tratamento do paciente. O glaucoma é diagnosticado baseado no nervo óptico e não erradamente, como se divulga, pela pressão intraocular. Isso porque você tem glaucoma de baixa pressão e tem glaucoma de alta pressão. E tem pressão alta sem ter glaucoma, porque tudo depende do dano, a lesão no nervo. Trouxemos aqui algumas histórias de pacientes e como eles têm lidado com sua condição. Um dos pacientes do Dr. Remo foi o Pelé. O doutor ainda conta que atendeu o Pelé por mais de 20 anos. No caso dele, o diagnóstico e o tratamento frearam a progressão da doença e impediram que ele perdesse a visão. Eu queria agradecer a família do Pelé, as detentoras da marca Pelé que gentilmente permitiram que eu falasse sobre o Pelé. Aliás, isso é uma proposta da Associação Mundial de Glaucoma para alertar as pessoas, principalmente aquelas que têm parentes com glaucoma ou mais de 45 anos ou da raça preta, que é mais frequente, a procurarem o oftalmologista. É um programa da Associação Mundial de Glaucoma, também encampada pelo CBO e por várias outras entidades nacionais de outros países. O Pelé provavelmente iria ficar cego, pelo menos de um olho, dada a severidade da doença do nervólogo. Ele tem um nervólogo com um olho bastante danificado, moderadamente danificado do outro, e ele não sabia que tinha glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto não dá sinal nem sintoma. O paciente só percebe quando ele já perdeu muito do nervólogo, quase 90% do nervo para ele perder. Para ter uma quantificação disso, o nervólogo tem um milhão de fibras nervosas. A natureza é sábia, ela tenta proteger a visão de tudo quanto é jeito. E você tem que perder quase 900 mil fibras nervosas para começar a perder a qualidade de visão. E o Pelé tinha perdido muito, mas não percebia. E desde então eu o tratei, operei. Ele tinha um glaucoma bastante severo, não responsivo aos colírios, não responsivo ao laser. E ele continuava progredindo. E progrediu um pouquinho, só quando eu vi que progrediu um pouquinho, eu já estava entrando com a medicação máxima, porque eu sabia que era da raça preta que tem mais chance de progredir. Já estava um glaucoma bastante avançado, tem mais chance de progredir. Ele tinha pressões bastante altas, mas fora do horário do consultório. No consultório, as pressões eram dentro dos normais. Então, antes que ele progredisse mais, a gente tratava o pico. Ia mudando os colírios, mas isso a curto período de tempo. E imediatamente a gente via que não estava sendo satisfatório. Ele respondia no começo, dois, três meses depois, deixava de responder. Então, eu indiquei a cirurgia e tratei ele por 20 anos, sem ele progredir nada, enxergando muito bem a qualidade de visão dele. e muito bem a despeito pra pico. O paciente bem informado, quando ele tem consciência do problema, entende o que a doença é e o dano que ela pode causar, a chance dele aderir ao tratamento aumenta muito, muito.